Deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, como todos sabem, hoje é um dia em que essa Câmara, esse plenário, vai votar o tão famoso projeto do voto impresso, a PEC 135 de 2019. Que todos sabem que houve uma verdadeira força-tarefa por alguns ministros para poder estar pressionando deputados para votarem contra uma matéria que vem para aprimorar o sistema eleitoral. Não causa nenhum dano à nossa democracia. E a oposição, como sempre, distorce fatos. E distorceu um fato também que está ocorrendo, que ocorreu hoje, na parte da manhã. Disse que o presidente Bolsonaro estaria colocando militares, tanques, todo aparato das Forças Armadas na esplanada dos ministérios para poder estar ameaçando os deputados em pleno dia de votação do voto impresso. Bom, o que eles talvez não saibam ou façam por má fé é omitir que essa é a Operação Formosa, uma operação que ocorre desde 1988 em que é o maior treinamento militar na história do Brasil, que ocorre desde 1988 e feito pela Marinha. E que esse ano contou com outros órgãos das Forças Armadas, com o Exército Brasileiro, com a Força Aérea Brasileira. E que veio desde o Rio de Janeiro. Essa operação ocorre semana que vem. E óbvio que passaram por aqui fazendo a sua grande exibição do nosso aparato, do Exército e de todas as Forças Armadas. que graças a Deus o nosso presidente honra e faz questão de levantar a moral dos nossos militares. Mas utilizaram de forma equivocada, desinformando, dizendo que era uma forma de pressionar os deputados para que votassem a favor do voto impresso. Mas que tanto medo das Forças Armadas que eu quero saber que esse pessoal tem. Por que tanto medo que a esquerda oposição tem nas Forças Armadas? Aliás, que constrangimento é esse que existe das nossas Forças Armadas? E eu não tenho constrangimento algum das nossas Forças Armadas. Não tenho medo algum das Forças Armadas. Não fico intimidado com as Forças Armadas. Pelo contrário, o que me constrange é a corrupção promovida pelo PT durante tantos anos na República. Seus desvios de recursos através da Petrobras, fazendo com que o Brasil vigorasse, estivesse cada vez mais, em páginas policiais, envergonhando o Brasil no mundo, nas páginas internacionais. O que me envergonha são todos os bilhões que foram enviados para as ditaduras de países comunistas, financiando o Foro de São Paulo a partir do PT. É isso que me envergonha, é isso que me constrange. Não as nossas Forças Armadas. É isso que eu faço com 아이, que tenho certeza, enfim... Não as nossas Forças Armadas.